Nessa canção nós vamos aprender a dedilhar o ukulele, de uma forma bem fácil, não usaremos a mão esquerda para montar um acorde, serão as cordas soltas, tocadas pelo polegar, uma de cada vez, assim, ó. Som, Dó, Mi, Lá, vamos usar uma canção que tem essas quatro notas na melodia, para ajudar a fixar e também para a gente começar a trabalhar essa batida dedilhada. Então vai ser assim, começaremos bem devagarzinho, depois vamos acelerando. Eu vou tocar uma canção que é fácil demais Só dedilha, Sol, Dó, Mi, Lá, é assim que se faz O ukulele é fácil de aprender Para tocar você tem que treinar O ukulele é fácil de aprender E agora nós vamos acelerar Eu vou tocar uma canção que é fácil demais Só dedilhar, Sol, Dó, Mi, Lá, é assim que se faz O ukulele é fácil de aprender Para tocar você tem que treinar O ukulele é fácil de aprender O ukulele é fácil de aprender E agora nós vamos acelerar Eu vou tocar uma canção que é fácil demais Só dedilhar, Sol, Dó, Mi, Lá, é assim que se faz O ukulele é fácil de aprender Para tocar você tem que treinar O ukulele é fácil de aprender E agora a canção vai acabar Agora é treinar Volta esse vídeo várias vezes Você pode ensinar para o teu filho, para a sua filha Criança pequena já consegue Vai treinando devagarzinho Usando a pontinha do polegar aqui E aos poucos, à medida que você vai pegando firmeza Você vai acelerando É assim que a gente aprende a tocar as músicas Ok? Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha aí Comenta aí embaixo Para a gente poder saber que você gostou E fazer mais vídeos como esse Até o próximo vídeo Tchau! Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal